Ele não vai passar a sopa, não vai ter se acostumar Ele vai ser um bom sim, um dia já perdendo, não me pedindo Foi, escolheu, ah, o que é, ele é o outro mal mulher E a cerveja é o caminho, ele não pode se entregar Porque agora vai descartar o coração Olha lá, ele não é feliz, sempre diz Que é o titular da mente, mas fecha só A gente sabe que esse humor é coisa de uma paz E sempre é profissão, pois diz poder atrás A cara de vilão, então não pode ser mais A gente sabe que esse humor é coisa de uma paz